e salve rapaziada hoje eu vim trazer aqui para vocês um duelo de whisky batalha de whisky dois blends de entrada um é muito famoso no país muito famoso no país e o outro tá chegando tá chegando para tomar o lugar dele ele deixa isso bem claro que ele quer ser o melhor blend de entrada vendido no país é um whisky brasileiro na destilaria dele em são paulo é um whisky turfado bastante aromático e como eu não uso comprar uma garrafa de redley porque pra mim vale zero eu comprei essa miniatura cobrir essa miniatura que vai servir para nós fazer o nosso duelo eu vou colocar aqui na nossa taça eu vou colocar aqui na nossa tacinha o redley o redley hum que delícia e aqui o nosso é só fazer um vídeo é um comum eu sou rico eu economizo eu não vou limpar minha taça bom então estamos aqui nossos dois whisky ambos são corantes vamos sentir aqui o danx a nossa tacinha de um quer a turfa presente situamos palmilha um defumado um leve apimentado e vamos ao salto se consigo sentir o gosto de madeira velha mas não é um gosto ruim é um gosto bom uma não queima vamos ao redley nós vamos lá alguém aqui para limpar né Vamos ao Hedley, famoso Tem muita entrega, por isso que eu não gosto disso Álcool Acetonado Adocicado Vamos levar o milho e só Vamos ao sabor Álcool E álcool E álcool No final, levar apimentado E só Portanto, não tem nem comparação Nosso campeão é o Danx e C Até agora Até agora Eu já fiz o duelo dele com o Whisky Brasileiro Se você não viu, entrei no canal e vejo Com o Union Blend Um Whisky Brasileiro também De entrada, da mesma categoria E ele ganhou Por pouco mais ganhou Por pouco mais ganhou Ou seja, ele está de parabéns Até agora, ele já vai derrotando dois Blends de entrada O Hedley O Hedley E o Union Blend Entra aí no canal e veja o review passado contra o Union Blend Está bem interessante Está bem interessante E o Danx é top de lua Um Whisky de 60 reais A gente entrega uma tufa Aromático, saboroso Top É um Whisky top Conselho de vocês comprarem Se você ainda não comprou E não provou esse Whisky Brasileiro Conselho de vocês comprarem E é isso aí Fica até o próximo vídeo Tamo junto Deixe seu like Se inscreve no canal Deixe seu comentário O que você achou O que você acha desses dois Whisky Se você já tomou O que você acha Tamo junto